Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui na minha casa, no meu canal, no Diário da Carminha. Pessoal, hoje nós vamos estar fazendo geléia de kiwi. Essa geléia de kiwi eu vou usar somente a pectina da maçã, que é para dar cremosidade na nossa geléia de kiwi. É muito simples, nós vamos descascar, picar, colocar suco de um limão e é muito facinho. Então, a pedido das minhas amigas, ah, quero geléia de kiwi, Carminha. Então, nós vamos estar aqui fazendo geléia de kiwi. Vamos na receita? Ah, mas antes de tudo, gente, se inscreva no meu canal, compartilhe as minhas receitas, agite o sininho aí, tudo isso aí ajuda muito, muito o meu canal. Me ajuda aí, tá, pessoal? E eu gostaria, lógico, se vocês estiverem gostando do canal, aí sim, curta a minha página, me dê um like, tá bom? Então, vamos para a receitinha de uma geléia muito facinha, muito rápido, porque o kiwi é uma fruta bem macinha. Então, não demora muito para fazer essa geléia, não. Então, vamos lá? Nós vamos estar usando meia dúzia de kiwi descascado, tá? A gente vai picar e nós vamos, sempre eu falo, ah, vou fazer uma, eu faço uma geléia e sempre fico pensando numa outra geléia diferente. Hoje, nós vamos estar fazendo só de kiwi. Eu sempre gosto de colocar uma bebida, uma outra fruta junto, mas dessa vez é a pedido mesmo da minha amiga que pediu. Então, vai a de só kiwi. Kiwi, só que eu vou usar a pectina da maçã, tá? Como é que é que faz para tirar a pectina da maçã? Você pega a maçã, aí no canal tem como tirar pectina de maçã para fazer geléia, tem no canal. Mas eu vou falar rapidinho para vocês. Você pega a maçã, lava, pica com casca e tudo, leva no fogo. Dependendo do tanto de maçã, você coloca um litro, um litro e meio de água e deixa cozinhar. Cozinhar bastante, até que ela muda, mude de cor. Aí você vai pegar, ela vai ficar com esse caldo aqui, ó, essa cor aqui. Aí você coa e não vai usar a polpa, você só vai usar, você só vai usar mesmo o suco. Você vai passar na peneira e aquela polpa, aquela massinha que sobra, você pode fazer uma, colocar em outra geleia. Então, eu estou usando somente a pectina, que é para dar mais, assim, a maçã, a laranja, o limão. São ricos em pectina, né? Então, a gente, eu gosto sempre de colocar a pectina ou de maracujá ou de laranja também. Que eu acho que ela dá uma cremosidade muito grande. Aí você me pergunta, por que o limão? O limão, eu gosto porque, primeiro, ele tem pectina, bastante pectina. E também porque ele é um conservante natural, né? Então, a gente, eu gosto muito de usar limão. Então, a maioria das minhas geleias, eu uso limão. Bom, aqui, ó, descascamos o nosso kiwi. Uma fruta linda, né, gente? E vamos picar aqui na panela. Olha que fruta, gente. Olha só que coisa mais rica do ouro. A semente vai. A semente vai. E eu vou deixar também, depois eu vou triturar. Se ela desmanchar, tudo nem precisa. Mas, se não, eu vou triturar. E vou deixar, talvez, alguns pedacinhos pra ficar bem, bem bonita. Olha, aqui nós vamos picar tudo. Vamos colocar no fogo, como toda a minha geleia. As minhas geleias eu coloco. Pra deixar soltar o caldo da fruta primeiro. Depois, aí, depois, eu ponho um pouquinho de água e coloco o açúcar, tá? Então, olha. Bom, como essa geleia eu vou guardar fora da geladeira. Eu vou fazer a parte de esterilização nos vidros. E depois, de envasado, eu volto de novo pro fogo, que é pra pegar vácuo, pra que nós possamos guardar fora da geladeira. Certo? Olha. Aproveitando tudo aqui, hein? Olha que bonito. Bom, aqui agora nós vamos levar pro fogo e com um suco de um limão aqui dentro, tá? Aí a gente leva pro fogo e a hora que ele começar a soltar a aguinha, o caldinho, aí eu vou colocar um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar e deixar cozinhar bem. E logo em seguida, eu coloco a pectina de maçã e ela vai dar aquele brilho maravilhoso. Então, vamos pro fogão. Bom, aqui nós vamos colocar o limão. E vamos deixar soltar o caldinho do kiwi. Aí já tá, já tá soltando, ó, caldo. Uma geleia muito bonita. Olha o caldo que solta, ó, eu gosto sempre, todas as minhas geleias, eu gosto de colocar assim no fogo, sem nada, só pro limão, que é pra ele ir soltando esse caldinho da fruta antes de ter contato com água, com qualquer outra coisa, tá? Aqui, olha o caldo que já tá saindo, coisa mais linda. Não sei se dá pra vocês olharem, mas olha, deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui, olha o caldo. Aqui agora, nós vamos colocar a água e o açúcar. Eu, o açúcar é o seguinte, eu não gosto de geleia com muito açúcar. Então, eu faço o seguinte, hora que estiver quase pronta, um pouco antes, experimenta. Ah, esse açúcar que a Carminha falou é muito pouco, aí você acrescenta mais açúcar. Ou então, ah, a Carminha derrubou menos. Aí você põe a seu gosto, certo? Então, nós vamos colocar a água. São dois copos cheios de água. E vamos colocar também o açúcar. O açúcar, eu vou colocar também, açúcar cristal eu tô usando. Um copo. Os dois copos, não muito cheios. Agora eu vou mexer aqui, nós vamos deixar curar isso aqui. Olha, um copo de piquitina. Dois de piquitina. Dois e meio de piquitina ou somente dois. Aí, no caso, diminui a água. Aqui agora nós vamos deixar cozinhar. Porque a geleia tem que ser bem cozida, a fruta tem que ser bem... Olha... O açúcar pra mim tá bom. Então, aqui nós vamos deixar cozinhar. Enquanto isso, eu vou lavar os vidros e deixar viradinho de boca pra baixo, que é pra ele secar bem. Certo? E eu vou fazendo assim e eu vou deixar... Então, eu vou deixar ferver. Ela vai ferver, cozinhar bem. A hora que juntar a espuma aqui dentro aqui, umas espumas que juntar, tem que tirar. A qualidade da geleia, geleia não é difícil de fazer, mas você tem que ter alguns cuidados. Essa espuma que junta aqui, tem que tirar, tá? Não pode deixar. Porque compromete a qualidade da sua geleia, tá? E depois também, é importante que a hora que você fazer o vazamento dessa geleia, com os vidros tudo limpo, com o chin esterilizado, o funil esterilizado, tudo limpinho. Aí você vai voltar essa geleia pra ferver de novo. Eu fervo por 30 minutos. Eu fervo por 30 minutos, deixo lá essa geleia esfriar na própria água. Depois que esfriar, você coloca a etiqueta e o nome da sua geleia. No caso aqui, geleia de kiwi e a data, tá? A data que você tiver fazendo. Então, aqui agora nós vamos deixar cozinhar. Se precisar de colocar mais água, no caso, não vai precisar. Mas, se precisar, eu ainda sobrou ainda a pectina de maçã aqui. Certo? Então, vamos deixar cozinhar. E a gente vai voltando, mostrando pra vocês, tá bom? Olha, essa espuma aqui, ó. Ela tem que sair, tá? Então, ela vai fervendo, ela vai... Então, você tem que tirar. Ela vai juntando, você vai tirando. Com a espumadeira é mais fácil. Olha. Tem que tirar. Ele tá cozinhando, ó. Ela vai juntar bastante mesmo. Tem fruta que ela junta mais espuma do que outra fruta. E o kiwi é uma fruta que ele... Ela junta, ele junta. Olha. Aí a gente vai deixando cozinhar. Olha. 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 O pectina é muito bom. Ele dá uma cremosidade, olha. Já começou, ó. E a gente vai tirando. Abaixa o fogo. Olha só. Olha o tanto que dá, que eu já tirei. Um pouquinho que você fica aqui, ó. E vai tirando. Olha. A sua geleia fica espetacular. Olha. Tirei bastante, ó. Agora eu faço assim, ó. Pronto. Agora nós vamos deixar cozinhando. E se juntar, a gente vai tirando, tá? Bom? Olha. Juntou. A gente tira. Agora tá em fogo. Gente, é um perfume demais. Pra quem gosta, olha, de kiwi. Tá aqui uma receitinha bem legal. E a pectina de maçã, gente. Ou qualquer pectina natural, tá, gente? Gente, eu gosto de usar pectina feita aqui por mim. Olha, ela fica, olha. Beleza isso aqui. É uma maravilha. Olha. Depois nós vamos... Olha que coisa linda que fica isso aqui. Aí nós vamos deixar apurar isso aqui. Tá bem. E é o caldo dela, gente. Olha como é que tá o caldo dessa... Olha, nem começou ainda a fazer a geleia. Olha o caldo. Vamos ver se vocês vão pra ver. Então, aqui nós vamos deixar apurar. E o cheiro tá bom. Minha cozinha tá cheirosa. Ó. Aqui nós vamos deixar. Se juntar a espuma, tem que tirar. Bom. Daqui a pouco a gente vem... A gente tá voltando de novo aqui. Ok? Aqui nós vamos... Que ele já tá bem cozido, olha. Agora nós vamos... Triturar. Se quiser deixar pedaços, pode deixar. Opa. O que foi aqui? Deixa eu ver o que aconteceu. O meu aparelhinho aqui... Ai, um carocinho do kiwi. O meu aparelhinho aqui já tá precisando comprar outro. Pera aí, gente. Não tô falando pra vocês que já tá na hora. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Olha, vocês viram que formou espuma de novo, né? Bateu. Então, agora a gente vai... Vai ter que tirar essa espuma. Sabe o que que tá pegando, gente? É aquele carocinho do kiwi, ó. Vocês tiram, tá? Aqui agora a gente vai deixar... A gente vai deixar... A gente vai deixar... Apurar. Nós vamos tirar essa espuma aqui, ó. E vamos deixar... Apurar. Deixa eu ver se aqui também é o carocinho. Não, não é. Bom, então aqui agora a gente vai tirar... Passar uma água na espumadeira. Nós vamos tirar essa espuma aqui, tá? Ó. Que aí nós estamos chegando no final da nossa geleia. Eu vou mostrar pra vocês também como é que é o que eu vejo o ponto da geleia. Ela está com um brilho incrível. Olha só. Nós vamos tirando. E vai juntando aqui na beiradinha, sabe? Aqui. Está em fogo baixo. Eu joguei fora, aquela hora que eu tirei as espuminhas. Nossa, eu joguei bastante fora, viu, gente? Aqui. 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 E aqui nós a gente tira a espumadeira. Eu sou canhota, então eu tenho que ficar mudando de... Mas ficou uma geleia linda. Olha a geleia, gente. Bom, aqui agora nós vamos colocar em pires e levar na geladeira. Essa aqui é minha panela de arroz, viu, pessoal? Nós vamos levar ela no pires, colocar dentro do freezer e eu vou mostrar... Essa geleia, ela fica assim... Meia transparente. Tá, pessoal? Deixa eu arrumar essa câmera aqui, porque senão... Senão, ai, ai. Deixa eu colocar no freezer, para esfriar rapidamente, para nós... Vou mostrar o ponto para vocês. Os vidros já estão todos lavados. Agora eu aumentei o fogo, ó. Ela vem para cima, a espuma, tá, pessoal? Nós tiramos, tem que tirar o máximo possível. E essa de kiwi, ela... Ela junta mais do que as outras, eu acho. Porque tem geleia, que eu não sei o que acontece, dependendo da fruta, né? Ela espuma mais. Então, aí, a gente... Então, aí, a gente... Tira. Olha a nossa geleia, tá? Praticamente, olha que coisa. Eu deixei alguns pedaços, viu, pessoal? De kiwi, tá? Então, o pessoal vai falar, olha... Quando a gente vai fazer uma geleia... Uma geleia de determinada fruta, é kiwi? Tem que ser kiwi e a fruta mesmo, com pouco açúcar. Deixa eu puxar aí. Vou puxar mais um pouquinho. E vocês vão ver. Olha que coisa mais espetacular. Olha o cheiro disso aqui. Olha. Olha. Eu tiro aqui da beiradinha. Vale muito a pena fazer. E pra vender, né, gente? Porque se você vende uma geleia de altíssimo... É... Altíssimo capricho... Sendo só a fruta, com não tanto açúcar. Porque hoje, o pessoal não tá gostando mais... Daquelas geleias cheias de açúcar. Né? Então... Olha que coisa mais linda, hein? Olha. Esse aqui já é o ponto, ó. Ó. Tá vendo? Mas eu vou mostrar... Como é... Do pires. Do pires é mais fácil ainda... De você... Saber se tá bom. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Se pegar uma colher de... Deixa eu ver. Se pegar uma concha. Que eu acho que dá mais pra vocês olharem ainda. Olha. Bom. Nesse momento aqui... Vocês já devem saber se tá bom de açúcar, se não tá, tá? Então agora eu vou mostrar do pires pra vocês olharem. Olha. Olha. Tá aqui. Você faz isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ela abre o caminho. Olha. Tá? Ou... Vou pegar o pires. Ou vocês fazem isso aqui, ó. Olha. Ela tá caindo com cremosidade, tá? Bom, agora nós vamos colocar e babar, certo? E eu vou guardar fora da geladeira. Eu não vou guardar essa... Essa geléia. Ela vai ficar fora da geladeira. Ela tá prontinha. Desligando o fogo. Olha. Agora nós vamos levar ali pra pia. Em cima da pia. Bom. Nós vamos envasar agora a nossa geléia. Tudo isso aqui foi esterilizado, tá? Olha o pegador, tudo. Certo? Minha mão. Acabei de lavar. Com sabão. Só vou secar aqui esse punil pra não deixar contato com água. E nós vamos... Colocar a concha também, tá? Eu coloco um papel aqui embaixo, que aí não suja a bancada. Mais um pouquinho. Bom. Aqui vocês vão pegar um papel limpinho, tá? Bem dobradinho, bem limpinho, bonitinho. E nós vamos... Ó, as tampas estão todas fervidas. E eu vou pegar um papel, porque eu não vou suportar de tão quente que está. Aqui a gente fecha, aperta bem apertado, com o máximo e vira. Aí nós vamos para o próximo. Fica uma geléia muito bonita. Outra coisa também que é importante vocês fazerem, porque às vezes fica com ar aqui dentro, sabe? Então, você vem aqui, bate. Ah, não saiu essa bolha de ar? Você pega uma colherzinha de café, de... Uma colherzinha de chá. E faz isso aqui, ó. Gostei? O ar, essas bolhas de ar, não pode ficar. Achei que ficou muito baixo aqui, viu, gente? Eu vou... Eu vou colocar mais um pouquinho, porque não deu até a minha medidinha. Olha. Bom, agora nós vamos colocar... Tá sequinho. Ah, é. Vamos limpar aqui, secar direitinho, bonitinho. E fazer isso aqui, ó. Aí a gente pega o papel, porque está muito quente, tenham cuidado. Peraí. Agora sim. Tem que dar certinho a rosca. E vira ao contrário, tá? Nós vamos para a terceira. Esses vidrinhos aqui, é de 220 ml, tá? Olha. Aí a gente... Esses vidrinhos sextavados, tem que tomar mais cuidado, porque às vezes... Fica a área aqui embaixo, tá? Então, tem que prestar bem... Bem atenção. Opa. Bem fechado, olha. E vamos para o terceiro, que eu não sei se vai dar cheio, mas nós vamos fazer. Olha os pedacinhos de kiwi. Deixa eu colocar aqui em cima, e vamos tirar aqui. Tudo que der para tirar, a gente vai tirar. Eu acho que essa geléia rende bem. Olha aqui. Olha aqui. Essa geléia rende bem. Olha aqui na quarentena, a gente não posso... Nossa, deu cheirinho. Eu não posso sair. E deu muito. Ai, meu Deus. Então, eu tenho que ficar dependendo das pessoas trazer para mim, né? Então, já viu. Vou tirar um pouquinho aqui. Aí você presta atenção, porque esses vidros são danados para... Tem área aqui embaixo, olha que danado. Aí você bate bem. Será que desceu muito aqui, meu Deus? É assim, uma hora você tira, uma hora você põe. É uma gotinha que... Bom, aqui a gente vai fechar também. Opa, perdão. É com o maior prazer, viu gente, que eu dou minhas dicas para vocês. Olha, e vira, tá? Que eu vou tirar daqui, essa sujeirinha, né? Que é mal de contas. Então, é isso, pessoal. Agora, a gente vai colocar para servir. Vou usar o velho caldeirão da minha mãe. Nós vamos usar um guardanapo aqui dentro, limpinho. E nós vamos tirar da gaveta. Mesmo que ele vai ferver, não vai ter contato, mas eu gosto de tudo limpinho. Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar essas geleias. Olha que coisa linda que ficou essas geleias. Gente, certifica que está bem fechado. E vamos... Água está quente, cuidado, tá? Olha que linda. A gente vai colocando aqui. A gente coloca todas aqui. Aí coloca o pano aqui dentro. E vamos ferver por 30 minutos. Ferveu 30 minutos, vocês não tirem da água. Deixem esfriar na própria água. Esfriou, você coloca a data que você fez e que geleia que é, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. Nossa geleia de kiwi. E fiquem comigo aí, pessoal. Fiquem aqui comigo com a Diário da Carminha. E eu vou ficar muito feliz se vocês estiverem comigo. E compartilhem as nossas receitas, as nossas dicas. Eu acho que eu só tenho que agradecer vocês. Porque eu já disse. Se não fosse vocês, eu não sei como é que faria nessa quarentena. Mas muito, 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 muito obrigado a vocês todos. E um grande beijo para todos. E se gostarem, me dê um like. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem com vocês.